ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Sem reajuste, mesmo com decisão da Justiça para suspender a greve, quase 15 mil professores continuam parados no Estado. Cidade de Deus é o bairro onde mais se mata pelo tráfico de drogas e base da segurança é montada na área. Mais de 1.300 gestores e ex-gestores na mira do TCE. O motivo? Irregularidades nas contas públicas. No futebol, nossos repórteres acompanham as meninas do 3B em busca de vaga na série A1 do Brasileirão. Mais um aumento, dessa vez, é o preço dos remédios que vai subir quase 3%. Jornal em Tempo desta segunda-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. Quase 15 mil professores da capital interior do Estado continuam em greve. Hoje eles participaram de uma assembleia no centro de Manaus. A categoria diz que enquanto o governo não der o reajuste de 35%, não vai ter aula. Eles estão decididos. Nem a liminar da justiça que suspendeu a greve intimidou a categoria. Nós não arredamos o pé daqui enquanto o governador não for sensível às nossas indicações. Os professores pedem 35% de data base referente aos últimos 3 anos e 5% de reajuste salarial. O governo quer pagar bem menos que isso. Vai continuar na sua busca pelo diálogo com o governador e vai ainda estar em greve. Segundo as prontas sindicals, são quase 350 escolas sem aula em todo o Estado e quase 15 mil trabalhadores da educação mobilizados. Em Presidente Figueiredo, também houve manifestação. Aqui nós estamos nos reunindo para reivindicar o nosso reajuste, reivindicar também uma estrutura organizacional que nos favoreça meios para que nós possamos ministrar nossas aulas. Sem um professor não tem um advogado, não tem um político, não tem nada. Então, assim, eu acho que deve ser uma profissão mais reconhecida por todos. Mais de 40 municípios do interior aderiram à greve. Nos bastidores, há outro embrólio. Duas entidades que representam a mesma categoria, mas não se entendem. A ASPROM é a antiga Associação dos Trabalhadores da Educação do Município, mas agora é chamada de ASPROM Sindical. Virou sindicato e representa servidores do município e Estado que atuam aqui em Manaus. São mil trabalhadores filiados. Já o SINTEAM é o Sindicato dos Professores e Pedagogos do Amazonas, ou seja, envolve todo mundo. Mas o ASPROM Sindical acusa o SINTEAM de aprovar apenas o que o governo quer. Inclusive hoje, o SINTEAM também fez uma Assembleia Geral, mas em outro local, no Largo de São Sebastião. Apesar das acusações, o discurso do SINTEAM foi mais cordial. Estamos aqui lutando e nos reunindo para nós tentarmos chegarmos a um denominador comum. Estamos inclusive chamando toda a base, toda a base da categoria, porque essa luta é única. Em Parintins, os professores também intensificaram os protestos. Por lá, hoje foi o primeiro dia de greve da categoria. O primeiro ato do primeiro dia oficial da greve dos professores da Rede Estadual de Ensino em Parintins foi no final da ponte Amazonino Mendes, na zona sul da cidade. O protesto começou às 6 horas e 30 minutos da manhã. Nós deixassem de ser violados os nossos direitos. Este professor disse que a categoria ganhou mais adesão à greve depois da passagem do governador Amazonino Mendes por Parintins no último final de semana. A greve continua ainda mais forte, mesmo depois daquela reunião que tivemos, em que basicamente foi armado um teatro para tentar intimidar a categoria. Aqui professores estão conscientes, não tem manobra política nenhuma, são professores conscientes. Nós aqui em Parintins já formamos o nosso comando de greve a partir do momento que foi defragrada a greve em Manaus. E esse comando de greve já está organizado com programação própria daqui do nosso município. Depois da manifestação que começou por volta das 6 horas e 30 minutos, aqui nas proximidades da Feira da Ponte, os professores promoveram uma assembleia para discutir estratégias da greve da categoria. No último final de semana, o governador Amazonino Mendes chegou de surpresa em Parintins e convocou uma reunião com o comando de greve dos professores. A reunião aconteceu num clima de muita tensão. Ao final da reunião, que não agradou aos grevistas, o governador deixou o local vaiado pelos professores. A polícia conseguiu recuperar um caminhão roubado nesse fim de semana. O dono foi sequestrado. Os policiais chegaram a trocar tiros com os criminosos, mas eles fugiram. A vítima foi o motorista Antônio Alexandre, de 36 anos. Ele não quis gravar a entrevista, mas durante o registro do boletim de ocorrência, disse que os suspeitos conseguiram o número dele por um anúncio na internet e o contrataram para fazer um serviço de frete por volta das 11 horas da manhã. O assalto foi anunciado assim que Antônio chegou no endereço dado pela quadrilha, uma casa no bairro Tarumã. Pelo menos sete homens fortemente armados levaram esse caminhão baú, enquanto outros integrantes da quadrilha mantinham a vítima presa dentro da residência. Os suspeitos só liberaram Antônio três horas depois. Durante um patrulhamento de rotina no São José, a polícia encontrou o caminhão ainda com os suspeitos. Houve uma troca de tiros, mas eles conseguiram fugir, deixando para trás dois coletes à prova de balas, 128 munições e quatro armas de fogo de uso restrito. Um comerciante escapou da morte ao pular de um barranco, depois de ser baleado no Manoa, zona norte da capital. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. O Ellington Souza Ferreira, de 46 anos, foi surpreendido por uma dupla que chegou em uma motocicleta e efetuou quatro disparos. Os tiros atingiram as costas, a perna e o braço esquerdo dele. Na tentativa de fugir dos assassinos, o proprietário do bar se jogou de um barranco e fraturou o braço. A vítima foi socorrida por moradores e levada ao SPA do Galileia. De lá, o Ellington foi transferido para o Hospital Platão Araújo, na Zona Leste, onde segue internado. No Jorge Teixeira, um homem de 31 anos foi executado a tiros. Os moradores ouviram disparos de arma de fogo por volta da 1 da manhã. E quando foram olhar, encontraram o corpo de Diego Andrade Paz. A polícia acredita que o crime tenha sido motivado por acerto de contas do tráfico. E também nessa madrugada, um homem de 55 anos, suspeito da morte de um policial militar, foi encontrado morto dentro da própria casa, no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul da capital. Jorge de Souza Santos apresentava perfurações de arma branca na região do pescoço e tórax. O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. A seguir, consumidor vai pagar mais caro pelos remédios com um novo reajuste. A gente volta já já. A gente volta 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 já.